Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda e que sal tirando de ouvido. Esse programa lindo e maravilhoso que é feito por mim, Mariana Soter, Pedro Lopes, Raul Mendes e Leandro Ferreira. E estamos aqui toda quarta-feira pra você. Nós tiramos uma música de ouvido, damos as nossas impressões musicais, lembrando que não são críticas, ok? Vem aqui, crítico musical, que é todo mundo músico, a gente tá aqui pra falar sobre música, sobre os acordes, os acontecimentos musicais. Então pega o seu instrumento aí também, bora tocar junto e vamos fazer um som, hein? Lembrando que estamos no novo esquema, hein? Agora a gente não toca mais a música no final aqui do programa e você pode participar da votação pra poder decidir quais das músicas que foram feitas no mês ganhará aquele musical maravilhoso no próximo mês, certo? Aquele musical inteiro, com solos, com corais, com tudo que tem direito ali, tá bom? Então não perde, se inscreve no canal pra você justamente ficar sempre atento ali na aba comunidade, que é onde nós vamos fazer as votações pra você poder participar e escolher qual música que você quer. Mas vambora que hoje é dia de música e não sabemos o que temos por aqui, vambora. Jura? Aê! Finalmente! Sir Duke! Muito bem! Então, a inconfundível Sir Duke, né? Tava faltando o Steve Wonder aqui nesse Tirando de Ouvido, né? Muito obrigada a você que pediu. Essa música aqui é uma homenagem ao Duke Ellington, né? O compositor, pianista, líder da... Acho que da maior... Eu diria que, na minha opinião, é a maior banda de jazz que já existiu, né? Big band de jazz, orquestra de jazz que já existiu. Obviamente aqui, acho que todo mundo já tocou essa música aqui no Tirando de Ouvido. No Tirando de Ouvido não, né? Mas eu, Amário, Pedro, Leandro, Lucas, enfim... Até o Denis se vacilar já tocou. Inclusive, quem quiser, no curso de Chord Melody 2, se eu não me engano, é a última aula, ou penúltima aula, eu fiz um arranjo dessa música para Chord Melody. Então, quem quiser tocar, dá uma conferida lá. Se você já é aluno da MusicDot, vai lá nesse curso, que é uma das últimas aulas desse curso aí, 2 de Chord Melody, que é bem legal, que é uma ideia de trabalhar baixo e melodia só. Essa é uma daquelas músicas que eu acho que todo músico deveria aprender algum dia na vida. Porque é a música da Jam Session, sabe? Então, tipo, eu imagino que todos os meus colegas da MusicDot saibam tocar essa música. Agradeço a você, que escolheu aí nos comentários e mandou. Eu acho que eu sei tocar essa música, sim. Ela tá em si, né? A introdução, a gente tem basicamente a mesma harmonia do verso. Então, a harmonia que tá rolando ali é um si maior. Eu não ouço ele com nenhuma extensão. Depois, um Sol Sustenido Menor com sétima. Daí, esse Sol é uma boa dúvida. Porque é um Sol maior, que não pertence aqui ao campo harmônico, e um Fá Sustenido 7. Eu fiquei na dúvida se esse Sol maior aqui era com sétima e nona. Talvez seja. Então, Si, Sol Sustenido Menor, Sol Sétima e Fá Sustenido maior também com sétima, né? Se você não estudou tríade ainda, vai estudar, porque você vai precisar pra tocar essa música. Essa música tem umas duas ou três guitarras. Vamos ouvir aqui, eu vou falando junto, tá? Ó, pra quem quiser tocar essa introdução, é só arpejo, tá? Arpejo e bordadura, né? É uma melodia que segue as tríades, né? A gente fala tanto de tríade aqui, ó. A gente começa com a tríade de Si e vai até a oitava. Depois, tem uma coisa interessantíssima aqui, que é aquele negócio de usar os intervalos da tríade tocando meio tom abaixo, ó. Quer ver, ó? Ele pega aqui o Sol Sustenido menor, uma tríade, que é a relativa de Si, né? Ó que interessante, ó. Ele pegou a tônica, a terça menor e meio tom abaixo. Aí depois pegou a quinta e usou também a mesma brincadeira e fechou na oitava também. Então, ó, comecinho. Certo? Depois, deu pra ver que ele fez uma tríade também de Sol. E aí ele fechou aqui, é importante lembrar que ele fez esse Sol e o Fá Sustenido, porque o Fá Sustenido dá a tensão pra voltar no Si, né? 3, 4 Cara, a voz do Steve Wonder, ela é muito legal. Ela é inconfundível, porque, além de ter esse lance do timbre, né? O Steve Wonder, ele usa muito a parte de trás, né? Pra cantar, a parte nasofaringe, assim, e joga pra trás o som, né? E aí ele tem esse som, né? Não é... Understand, understand... Ele joga pra trás, assim, e deixa bem metalizado. A voz dele é bem metalizada, a voz dele é bem metalizada. É demais, é uma característica, né? E outra característica também da maneira dele cantar É que nenhuma nota passa inócuo a ele, né? Então, por exemplo, nesse trecho que faz... Essas são as notas, né? Ele não canta simplesmente as notas, né? Ele sempre ornamenta, então... Language that we understand... Ele coloca essas notinhas aí no meio, que a gente chama de ornamentos, né? Pra dar esse tchan na melodia. E ele faz isso sempre. É uma característica da voz dele, né? Ó, bem rápido. Esse primeiro groove aí. O balanço dele, aquele famoso groove belidinho, que vocês já sabem. Mas o balanço dele é diferente aqui no Chimbaó. Atenção, hein? Tem esse ti-ti-ti a mais aí no Chimbaó, que você coloca... Ele sempre coloca no fim ali, né? Tu-ti-ta-ti-tu-ti-ta-ti-ti-tu. Mas você pode colocar onde você quiser, porque o balanço é seu, fica à vontade. Então, ó, duas guitarras, tudo triads. Uma faz uma parte bem rítmica, né? E a outra fazendo arpejos, né? É basicamente esses desenhos, né? Então, ó... Esse shape aqui, né? Que é o nosso shape de Mi. Lembra sempre guitarristas e guitarristas. Quanto menor for a tríade, né? Aliás, são três notas. Mas a gente não precisa tocar o arpejo inteiro, né? Começando a sexta corda. Não! Então, a gente usa um pouco de rake. Depois a gente vem pra esse shape aqui de lá. Enfim, a estrofe acho que é basicamente isso. O segredo disso aqui são as ghost notes, né? Uma coisa que eu percebo é que toda essa música, antes... Lembra que eu já comentei aqui no Tirando de Ouvido, da ghost note antes da cabeça? Ou seja, você dá aquele... Aquela engasgadinha, sabe? Tutum, 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 tutum. Então, imagine que o tum seria a cabeça dos tempos, né? Então, é importante você fazer essa semicolcheia no final, antes de cada cabeça, pra dar um balanço, né? Então, quer ver, ó? Você viu que sempre antes, né? Certo? Geralmente antes do 1 e do 3. Né? Então, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Principalmente antes do 3, né? Isso dá um balanço incrível na nossa música. A harmonia do verso, então, segue a mesma, né? A única coisa que tem diferente ali é um interlúdio ali, né? Então, a gente... Sol maior. Fá sustenida. De novo. Sol sustenido menor. Sol maior. Fá sustenida. Daí ele cai um semitom pro Fá. Se ligou na abertura do chimbau aí? É o groove básico, abrindo o chimbau aí de vez em quando. Atenção nisso. E quando tem a frase... Param! Começam todo mundo junto. Eu tenho a impressão, eu não sei se é isso, mas me parece que, às vezes, é um 7 e 9 também que eles estão fazendo, né? Então, terminou o verso aqui no Fá sustenido, dá o Fá e vai descendo todo mundo 7 e 9. Então, seria... Mi... Mi bemol... Ré... Ré bemol... Ré... Mi bemol... Depois, na segunda vez, que vai um pouquinho mais reto, né? Então, eu teria que treinar bem aqui. Minha mão não tá tão pronta pra isso aqui, não. Steve Wonder, não me chama pra banda amanhã, não, que não dá. Agora... O refrão. A gente tem um Fá aí. Um Fá. Um Fá menor. Então, Si. Fá menor. Mi maior. Dó sustenido menor. O Fá sustenido aí. Maior. Ou Xus, né? Esse é o refrão. Da onde vem esse Fá, por exemplo, né? Uma grande questão. Porque ele não é o quinto grau menor. Pra cair aqui. Na verdade, ele é um bemol 5. Menor. Pra cair nesse Mi aqui, que seria o quarto grau do Si, né? Ok. Enfim, as interpretações, as análises harmônicas, elas são muito vastas nesse sentido. Porque depende muito da interpretação de cada um. Então, é uma sonoridade, assim, princípios do Neo Sol, talvez, né? Porque esse acorde, ele tem notas em comum, né? Com o Sol sustenido menor. Ele tem duas notas em comum. Então, não sei se ele foi por aí. Se ele tinha, talvez, primeiro imaginado um Sol sustenido maior. Que teria mais notas ainda em comum. Né? Mas, o fato é aqui, que ele fez um Fá menor. Fá menor 7 ali, né? Então, fica esse refrão. Esse... Fá menor. Mi. Com 7 e Mi nona, aqui fica bem claro. Dó sustenido menor 7. E eu acho que esse Fá sustenido é Sus. Si. Fá menor. De novo, a mesma coisa. Mi 7 e 9. Terão. Bom. Então, estamos na escala de Si maior, certo? Só que é uma característica dos cantores de Sol, né? De R&B. Usar a escala pentatônica, né? Mas, pô, aqui é a escala de Si maior, professora. O que tem de pentatônico? Quando a gente estaciona numa nota de um grau menor, mesmo dentro da escala... Né? 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 Então, aqui, em Sol sustenido, é sexto grau de Si maior. Né? O sexto grau menor. Certo? Essa jogadinha, essa largadinha Para as duas últimas notas Da pentatônica menor É uma característica muito comum É uma finalização muito usada Do cantor de sol Essas duas notinhas Na verdade ele está pensando Na penta menor de sol sustenido Que é o sexto grau De si maior Esses pequenos detalhes Essa largadinha Outra coisa muito interessante desse refrão A gente está em si Como eu disse A nota que eu estacionei Foi o sol sustenido menor Daria para a gente harmonizar Continuar dentro do campo harmônico De si maior E harmonizar essa melodia Com o sol sustenido menor Mas o que o Steve faz? Ao invés de fazer Esse só sustenido, lá sustenido Ele é na harmoniza Ele transforma Ao invés de chamar de só sustenido e lá sustenido Ele chama de lá bemol e si bemol E harmoniza com Um fá menor Cabe também Só que olha como transforma o som Isso é saber trabalhar com a melodia Se harmonizar ela diferente Ela já fica com uma outra cor Então fica Ao invés de ficar Ele faz o fá menor Isso que é genialidade O cara é demais Continua valendo Aquele negócio Que eu falei Da ghost note Ó Ó Você viu o que eu fiz aqui Quando eu fui para a quinta justa Fá menor, né? Tríade de novo Ó Mi Aqui rolou um 2, 5, né? Para o si Para voltar de novo Importante lembrar, né? Essa entradinha aqui Essa convenção, né? Tem também aqui Cromatismo para o fá sustenido Tá? Vou fazer tudo, né? Bem lentinho, ó Mi Agora convenção E eu passei aqui, ó Corda Mi solta Para chegar no fá sustenido também Aqui como preparação Amo vocês, Tivonder Muito obrigado Quer saber como é que é feita essa parte? É assim, ó Lindo, né? É um gênio Tivonder é um gênio Seguimos Essa parte Que é uma parte Bom, a música é homenagem Às orquestras de jazz, né? Como nas músicas Tinha essa parte, né? Onde era É um solo Que é quase um refrão, né? Dos instrumentos de sopro, né? E ele fez na música dele também, né? Como uma homenagem Ficou incrível Mas perceba que Como eu estava falando Da pentatônica, né? Usada no sol Aqui também a melodia Ela está totalmente dentro da pentatônica Maior de si maior Nós estamos no tom de si maior, né? É a pentatônica Todas as notas pertencem à pentatônica Porém Com a blue note, né? Você percebe que tem uma passagem Cromática aí no meio, né? Si Dó, ré, dó Ré, sol, fá Fá Lá no grave Sol, si Dó Aqui é a única hora Que aparece a blue note Porque a gente faz O dó sustenido O ré e o ré sustenido Então Fá, sol, si Dó, ré, ré Fá, sol, si Dó, ré, ré Estou falando do dó, ré, ré Que um ré é natural E o outro é sustenido Daí vem Sol, ré, fá Dó, ré, dó, si Lá, sol Dó, si Sol, si Sol Não, não tem o último sol Que eu falei aqui Termina no si, né? Daí vem a frase Que eu acho um pouco Sensacional Que é a mais difícil Na verdade Ré, dó, si Dó, si Ré, dó, si Dó, si Sol, si Sol, fá, sol Fá, ré Fá, ré Dó, ré Dó, si Dó, si Sol, fá A gente vai subir Sem blue note Fá, sol, si Dó, ré Fá, sol, si Sol, fá, sol Fá, ré Fá Fá, fá Fá, fá Fá, fá Fá, fá Fá, fá Fá, fá, fá Fá, fá, fá Fá, 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 fá A minha indicação aqui Se você for treinar Você vai encontrar Diversas pessoas com partitura disso e tal a minha indicação pra você conseguir treinar isso daqui é você fazer o que eu sempre faço que é dar uma atrasada ali no vídeo pra você poder treinar, o ideal é fazer até com as duas mãos né, mas daí é casca então baixista e guitarrista é importante você conseguir expandir né, saber essas expansões da escala, o que que são essas expansões né, a gente tá acostumado a fazer isso daqui tocar o shape sempre empilhado né, sempre de maneira vertical só que é legal a gente ter essas expansões que é justamente a gente trabalhar quatro notas de um shape quatro notas de outro quatro notas de outro, enfim na verdade você tem que saber a pentatônica no bracinho inteiro do instrumento, só isso e aí ó, vamos lá aí você volta no verso né deu pra ver que ele usou baixista usa muito agora ele usa uma brincadeira aqui com a sétima maior do si ó bem legal aí eu não sei, eu não tenho certeza se ele voltou pro si mesmo né ou se ele foi pra terça os dois dá certo tá, que a terça maior é o resto tenido a gente tem um Rhodes né, bem secão ali no fundo bem bem anos 70 mesmo né ele marcando a harmonia não tá fazendo grandes ritmos daí colocou Rhodes na música já me ganhou né na verdade ele cita aí ele tá fazendo uma homenagem ao Duke Ellington né ao orquestra Duke Ellington mas ele cita as grandes orquestras de jazz aí então ele fala there's a bassin, Miller, Seth Kemal o bassin, o bassin, o camp bassin, o Miller é o Glenn Miller né o Seth Kemal que é o Louis Armstrong né todos os líderes de big bands né instrumentistas né e o the king of all, sir Duke o rei de todos que é o Duke Ellington e aí ele fala né with a voice like Ella's ring it out ring it like a bell né a voz da Ella Fitzgerald Fitzgerald que a Ella ela cantou com a big band do Duke Ellington né por muito tempo ela até compôs com o Duke Ellington então a grande voz do jazz você que gosta hoje de improvisar de fazer sketches né de fazer os melismas, improvisar e tal essa sementinha do improviso vocal foi plantada pela Ella Fitzgerald então se você não conhece tem que conhecer não é à toa que o Steve Wonder está fazendo homenagem para todos eles aqui né se eu não me engano estou ouvindo blocos sonoros aí fazendo eu tenho um duo aqui de bloco sonoro se essa música for a escolhida do mês eu garanto que eu vou dar um jeito de colocar meu bloco sonoro aqui em algum lugar e vou reproduzir isso pode deixar deu pra ver que agora na hora do fá menor a primeira vez que eu escuto ele começou a usar mais tetrade né então ele foi para sétima menor do fá menor antes de ir para o Mi né vamos ver o resto vamos lá difícil demais fazer isso daqui né na metaleira esses slides né acho que nem tem mais o que falar vamos lá Que sonzeira Cara, o Steve Wonder, ele é Maravilhoso Ele é realmente maravilhoso Ele É uma unanimidade Mundial O cara é um monstro Como compositor Como letrista, como intérprete O cara canta muito, toca muito Ele está sempre muito conectado Com aquilo que ele canta, com aquilo que ele faz Com aquilo que ele escreve E arranja cada detalhe Ele é um mestre Um mestre Nós vamos ter a votação No final do mês Tem a votação de qual música você quer ouvir A nossa banda fazer Eu já vou sugerir pra você Nem sei quais são as próximas Mas vote nessa Porque essa é um clássico É um clássico Vai ficar muito legal Vota nessa música Eu só queria falar uma coisa Te amo, Steve Só Sem comentários Essa música Junto com o Rock With You O próprio Billie Jean Mais uma vez sendo citado aqui Faz parte Tem várias outras músicas Músicas do Cool and the Gang Do Heart, Wind and Fire Que são aqueles grooves Obrigatórios pro baixista Todo mundo tem que ter aquela música Da Jam Session Tirada Então por isso até que No caso Já estava meio que tirada Por mim essa música Não tive que tirar agora De ouvido Senão ia ser muito difícil Principalmente Essa convenção Digamos Porém Eu quero te dizer Que ela não é realmente Um bicho de sete cabeças Primeiro Estuda o braço inteiro Do instrumento A pentatônica de si Depois pega as rítmicas Depois os detalhes Steve é É deus da música É um deus da música Sem comentários Eu acho que todo baixista Tem que tirar Pelo menos umas cinco músicas Do Steve Wonder Aí na vida Olha Eu nunca te pedi nada Aqui no Tirando de ouvido A não ser que você consiga Tocar a bateria direito Mas por favor Escolha Escolham essa música Como a preferida do mês Pelo amor de Deus Pelo amor Pelo amor Pelo amor de Deus Por favor Escolham essa música Essa música é linda Essa música é sinistra É uma vibe lá em cima Pra vocês bateras Os grooves são sim básicos Tem que se preocupar Com a energia da parada Uma música bem enérgica Cheia de energia Então tem que se preocupar Com isso Tem que se preocupar Com as acentuações Tem que se preocupar Em segurar os grooves Direitinho Adoro essa música Adoro o Steve Wonder E adoro tocar essa música Com o Raul Tem muito tempo Já que eu não saio Pra tocar com o Raul E seria maravilhoso Pra mim Poder tocar essa música Então eu tô sim Fazendo um jabá Dessa música Pra eles tirando de ouvido Por favor Escolham essa música 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 Eu garanto pra vocês Que eu vou dar um jeito De pendurar o meu bloco sonoro aqui E se eu não pendurar o meu filho Aqui no canguru Pra tocar essa música Pra vocês Eu vou dar um jeito De pendurar o meu bloco sonoro aqui Pra poder tocar também Aquela parte da percussão Tá? Gente Demais, demais Steve Wonder Steve Wonder É genial É simplesmente genial Então olha só A gente vem numa sequência Que as tríades são importantes Eu sempre vou falar isso Porque eu gosto muito De enxergar a música Através das tríades Justamente porque São três notas Que a gente pode fazer Muita coisa A gente pode dar sonoridade Pra um acorde dominante A gente pode dar sonoridade Pra um acorde menor Pra um acorde maior Todo tipo de acorde Com as tríades A gente consegue fazer Basicamente o que a gente quiser Seja Na questão de arpejo Por exemplo Aqui ele trabalhou com as tríades Tanto numa parte rítmica Porque são duas guitarras Quanto numa parte Rítmica também Mas de uma forma mais arpejada Pra justamente dar Uma sonoridade Dar um clima diferente Então ele consegue Transformar coisas simples A música tem três partes A parte A A ponte E o refrão E não se torna uma coisa Chata, repetitiva Pelo contrário Sempre ele vai adicionando Alguma novidade ali Às vezes são coisas Imperceptíveis Seja na metaleira Seja na forma como A gente trabalha a guitarra Então é muita informação Steve Wonder Se você não conhece Tá comendo muita bola Se você nunca estudou Nada dele Você precisa estudar Muito obrigado Quem sugeriu essa música Escolham ela Votem nela Pra gente tocar Eu sei que vai ser Cascadura Pra gente tocar Porque mesmo a gente Já tendo tocado Essa música Eu particularmente Toquei ela Mas nunca com Muitos detalhes Sempre A grosso modo Assim Enfim Então vai ser um desafio legal Se você votar Nessa música Pra gente fazer E é assim que a gente termina Mais esse programa Incrível Ai que da hora Por favor Votem nessa música Eu quero fazer essa música Só espero que a Mari Não troque o tom Senão nós estamos lascados De fazer isso daqui Em outro tom Agora que eu já tirei Tudo em si maior De novo Bom Steve Wonder Dispensa comentários A voz é maravilhosa O groove é maravilhoso O baixo é lindo A batera é linda A metaleira é sensacional O teclado funciona super bem Então o teclado Sempre ali no lugar certo Fazendo umas brincadeirinhas Nas pontinhas ali De vez em quando Mas nesse caso aqui Até marcando bem Harmonia Bem comportado Foi raro ali Ele ter feito coisas a mais Pra mim A estrela desse arranjo Sem dúvida É esse solo ali Esse interlúdio Que tem ali Porque Como eu falei Não é tão difícil Mas tem cara de difícil Então soa Bonito demais E rápido E tal Ali com certeza Que você vai ter que parar E uma coisa legal Quando você for ensaio Isso daqui em banda Põe o metrônomo Pra banda inteira E vocês vão ter que repetir Isso aqui Às vezes é um ensaio Só pra acertar Esse interlúdio Aqui todo mundo junto Pra ter certeza Que tá todo mundo Tocando exatamente As mesmas notas Nos mesmos tempos E tudo E tem que botar O cantor vai tomar Uma água Durante uma hora ali Porque até acertar Isso daqui vai tempo Então obviamente Que eu adorei Essa música Eu queria muito Fazê-la no musical Quem sabe Você que vai decidir Aí fica atento Então na nossa aba comunidade Se inscreve no canal Pra você não perder A chance de votar Em qual música Que você gostaria Que a gente fizesse Então um arranjo completo A banda MusicDot E logicamente Semana que vem Tem mais então Um grande abraço E até lá Tchau 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 Tchau